Primeira finalização perigosa do Grenal, lá do meio da rua, chute foi do Pará, vamos ver de novo, bola passou no meio de muita gente, ia no cantinho, marcação do Fabrício de primeiro cruzamento, saiu Didem, pegou, boa bola do Barcos, Ramiro, olhou para a área, cruzou Juliano de cara, de cabeça, Didem pegou, foi no meio do gol, facilitando a vida do goleiro do Internacional, que saiu jogando de maneira perigosa ali pelo meio, escapou de mais um, abriu para Fabrício de primeira cruzamento, Arangues de cabeça, gol do Internacional, Charles Arangues de cabeça, cruzamento do fundo de campo, ele é baixinho, mas bem posicionado e com fundamento em dia, fez o que manda o figurino, bola para o fundo do gol, festa do torcedor colorado no Beira Rio, é gol do Inter, reveja o lance, boa jogadinha Alex, belíssimo cruzamento de Fabrício, posicionado atrás do zagueiro, o Erle do Grêmio, ele é baixinho, no bico da pequena área, cabeceio certeiro no canto do goleiro Marcelo Grói, Arangues, um para o Inter, zero para o Grêmio, Barcos, de muito longe, mas o Dida se atrapalhou, veja só né, estava me preparando aqui para ler um texto, para trazer outra informação, a bola passou no meio das pernas, o Dida batia, não, não chegou a passar no meio das pernas, mas ele não conseguiu dominar a bola, veja aí, por sorte não foi pelo meio, imagina só se ele está no meio do gol né, se fosse pelo meio das pernas, ele ia em direção ao gol. O Branco, o escanteio, levantou o Nário, toque a bola para fora, o desvio de cabeça, o Barcos passou e o Erle foi o último a tocar, vamos ver de novo, Felipe Bastos cruzou, e o toque de cabeça do zagueiro do Grêmio, chance de gol de empate do Grêmio, tiro de meta para o Inter, escapou da falta, colocou para Adalessandro, Ramiro chegou, Adalessandro ganhou a jogada, dois contra um, na cara do gol, Cláudio Vink, ele a bola e o goleiro driblou, vai fazer, gol do Internacional, Cláudio Vink, um contra-ataque rápido, forte, ele vai comemorar com a torcida, faz o segundo gol no Clássico, encaminhando a vitória no Grenal, vamos ver de novo, contra-ataque muito rápido, toda jogada desde o início, Arangues puxou, Adalessandro brigou duas vezes, escapou do Ramiro, conseguiu o passe, Pará era o último homem na defesa, Cláudio Vink com qualidade, ele teve a frieza de driblar o Pará, antes da conclusão, ele poderia chutar aí, preferiu o drible, driblou, bateu com o estilo, como se for um centroavante, Cláudio Vink, dois para o Internacional, zero para o Grêmio. Com a direita até, né, envolveu o Pará que estava sozinho no meio de dois. Mais uma falha do time do Grêmio de longe, o Wellington Paulista, quase, do meio da rua, ele viu o Marcelo Grói adiantado, veja aí, quase um golaço de placa do Wellington Paulista, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu.